Oi, a Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo criou-se canal de histórias para os nossos alunos que estão em quarentena. Convidou a mim e um monte de escritores e contadores de histórias para participar. Então hoje eu vou ler para vocês a história, o livro mágico de Caterral. Senta que lá vem história. Nino era um elefantinho que não conseguia dormir. Já entardecia, a lua ia alta e ele estava tentando dormir, mas não conseguia. Virava para um lado, virava para o outro, deitava de barriga para cima e de bruxos e nada. Resolveu então contar ovelhinhas. Uma ovelhinha, duas ovelhinhas, três ovelhinhas e nada. Resolveu então contar coelhinhos. Um coelhinho, dois coelhinhos, três coelhinhos, também não resolveu. Então contou galhinhas, porcos, elefantes, mas nada dava certo. Ele passou a noite inteirinha acordado. Então, no dia seguinte, ele foi procurar o sábio macaco, que tudo sabia e tinha resposta para tudo. O macaco disse para ele assim, eu tenho a solução para o seu problema. Eis aqui um livro mágico. Ele vai te ajudar. E Nino pegou o seu livro e voltou para casa. Mas ele estava tão cansado que deu uma parada e acabou adormecendo. E ele dormiu por muito tempo, mas muito tempo mesmo. E quando acordou, estava muito bem disposto, achando o céu mais azul, o sol mais quentinho, o ar mais puro. Estava muito feliz. Naquele dia, ele sabia que ia conseguir dormir. Quando chegou a noite, Nino se preparou, escovou os dentes, ficou todo arrumadinho. Pegou o seu livro, deitou e dormiu. E logo ele foi levado para um país de sonhos, onde tudo era muito bonito. E logo ele teve doces sonhos. Mas acontece que esse sonho tão lindo não durou muito tempo. Apareceu uma abelha gigante querendo pegar o livro de Nino. Nossa, ele se assustou. Meu livro, meu livro. E acordou assustado. Mas quando ele olhou para o lado, viu que o livro ainda estava ali e ficou mais aliviado. Antes que ele adormecesse novamente, ele pegou o livro e o amarrou na barriga, para que ninguém mais o pegasse. E aí, logo em seguida, dormiu novamente, profundamente. Mas acontece que o pesadelo ainda não havia acabado. Outras criaturas apareceram querendo pegar o livro de Nino. E ele saiu correndo, 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 correndo. E as criaturas atrás dele. E ele acordou novamente assustado daquele pesadelo. E pensou, preciso achar o esconderijo para o meu livro, para que ninguém mais consiga pegá-lo. Então, ele subiu para o alto de uma montanha, muito alta, e escondeu o livro dentro das pedras. E foi passar o dia com os amigos. Ao cair da noite, foi lá escalar uma montanha novamente para pegar o livro mágico. Mas ele tomou um susto. Onde estava o livro? Não estava mais nas pedras, no alto da montanha. Ele saiu a procurar para todos os lados. Na copa das árvores, no meio do lago, até debaixo do crocodilo ele procurou. Mas nada. Já estava desesperado, triste da vida por não encontrar o livro. Então, ele avistou uma girafa, sentada, encostada numa árvore, com seu livro mágico na mão. Ele saiu correndo atrás. Mas quando ele chegou pertinho da girafa, ela estava lendo uma história, assim, com uma voz bem suave. Era uma vez três porquinhos. Nino, então, resolveu se sentar e escutar a história que a girafa estava contando. E aí, sem que perceber, ele dormiu profundamente. Então, ele descobriu que a magia do livro mágico não era o livro em si, mas sim as histórias que tinham lá dentro e que fazem com que a gente vá para lugares incríveis. E assim, ele começou a ler e a dormir. Quem gostou, que conte outra. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Tchau, galera.